Música Balanço positivo após dois meses do programa de braços abertos. Em março, mais de 300 dependentes iniciaram o tratamento de desintoxicação. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou então que a operação iniciaria uma nova etapa, chamada de incômodo ao fluxo, para impedir o tráfico e o uso de drogas em vias públicas. O mundo se divide em dois, São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Para quem não me conhece, meu nome é Caio X, muito prazer. Vou rimar um outro mundo que ninguém quer ver, um mundo onde não se distingue o amor da maldade, que ganha vida quando escura-se em nossa cidade. Antônio Carlos Nascimento, o MC Cauex, é dependente químico e muito conhecido na Cracolândia, região da luz, por causa do seu talento. Ele é um dos 307 participantes atendidos atualmente pelo programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Eu tenho o apoio total dos médicos, da assistência social, dos psicólogos. Eu estive lá no CAPES da Brasilândia, com a redução de danos, cujo qual foi uma experiência muito grande. A operação começou no dia 15 de janeiro e oferece moradia provisória em hotéis populares, trabalho, alimentação e atendimento de saúde aos dependentes químicos que viviam em barracos nas ruas Elvete e Dino Bueno. Inicialmente, 386 pessoas foram cadastradas, mas 158 se desvincularam do programa. Alex Uchoa de Almeida, da Pastoral do Povo de Rua, faz críticas à operação de braços abertos. Não pode atendê-la só como o abrigo e o trabalho em si. Que trabalho é esse? Só varrer as ruas. Como é que a gente trabalha as outras potencialidades que eles têm, que pode ser muito além disso, da varrição. Então tem que ter a proposta concreta da cultura, qual é a participação da cultura, de que forma essa dimensão cultural do ser vai ser trabalhada. E a educação, e o lazer, porque eles precisam de lazer também. Em dois meses de operação, 329 pessoas iniciaram o tratamento de desintoxicação. E o consumo do crack entre os participantes do programa reduziu de 50% a 70%, de acordo com os dados das equipes municipais de saúde. MCCAUX tem feito tratamento pelo CAPES, o Centro de Atendimento Psicossocial, e já conseguiu diminuir o consumo. Eu fumava quase 20 pedras por dia. Você reduziu quanto o consumo? Olha, veja bem, eu não estou fumando crack, vou te dizer a verdade, desde quarta-feira. Desde quarta-feira. E a quantidade reduziu? Reduziu, no máximo uma, duas. Hoje ele tem um sonho, fazer faculdade de direito e mudar de vida. E pede a nossa equipe para registrar a música que ele compôs para a mãe que não vê há muitos anos. A bênção, dona Verusca. Eu falei para você que eu vinha para o mundo e ia vencer. Não voltei ainda para casa, porque eu não vou voltar a derrotar. Eu estou na batalha, estou vencendo. E aqui vai a sua música. Noite fria, solidão inspira. Meus pensamentos vão longe para te encontrar. Ter seu sorriso, sua paz, sua alegria. Apesar de tudo que fiz, nunca quis me abandonar. Nem me deixando da própria sorte no caminho que escolhi. Em pensamentos te busquei, você estava aqui. Em minha frente mesmo presente, tenho uma carta me dedicando. Mil beijinhos à saudade mata. A saudade mata, o peito dói. A arrependimento bate fundo, até corrói o meu coração por não ter dado ouvidos a ti. Mas sinto sua presença sempre junto de mim. Ampliar a humanização de políticas públicas no tratamento de dependentes químicos é o tema discutido entre profissionais e usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Na Semana Nacional de Humanização da Saúde, a Cracolândia foi o cenário. Foi na Praça Júlio Prestes, na região da Cracolândia, que a Rede HumanizaSUS realizou os debates sobre a humanização do Sistema Único de Saúde, principalmente no atendimento aos dependentes químicos. A Política Nacional de Humanização, ela traz para o Sistema Único de Saúde um conjunto de possibilidades, de ações expressas em estratégias, em dispositivos, em modos de fazer, que pensa um SUS na sua essência, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. A fronteira mais importante a ser olhada com muito cuidado é essa que diz respeito ao usuário de substâncias psicoativas que vive na rua, está em situação de rua ou vem fazer o consumo na rua, como acontece aqui na região conhecida como Cracolândia. Durante os debates, os participantes criticaram a política de internação compulsória e destacaram a importância de um tratamento mais humanizado, como o programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Nas intervenções, junto às populações usuárias de drogas em situação de rua, normalmente é ofertada moradia. Nós fomos além disso, nós ofertamos moradia, trabalho, renda, tratamento, lazer e cultura. Thaís é pedagoga e usuária de drogas há 21 anos. Ela já passou por todo tipo de tratamento para se livrar do vício. Já foi internada em clínicas particulares, já fez tratamento no CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial do SUS. E em todos os serviços, sofreu preconceito dos profissionais de saúde. Se eu tenho um preconceito de uma cultura ou de um usuário de droga, eu não vou conseguir andar do lado dele. Eu vou estar sempre julgando. E quando eu julgo, eu não ajo já como profissional. Hoje, eu tive muitas pernas. A maior perda que eu tive foi a credibilidade da minha família. Minha família é nuclear. Meus pais faleceram, não acreditam em mim. Enquanto eu viver, eu vou tentar. Para Antônio Carlos do Nascimento, o MCCAUX, usuário de drogas desde 1991, o programa de braços abertos tem um tratamento diferenciado e tem mudado sua vida. Antigamente, quando eu não fazia parte do programa, eu polia carro. Eu fazia mais ou menos uns três polimentos por dia, o que dava na base de R$ 150,00 a R$ 200,00. Então, todo dia eu tinha R$ 150,00 a R$ 200,00 que eu consumia tudo com craque e acabava dormindo na calçada. Hoje, eu ganho R$ 105,00 por semana. Tanto é que eu tenho que buscar meu salário daqui a pouco. E eu estou sobrevivendo com R$ 105,00 melhor do que eu sobrevivia antes. O tratamento humanizado de redução de danos tem se mostrado mais efetivo. Efetivo porque transforma as pessoas. A lógica desse modelo é que o ambiente modela as pessoas. Ou seja, colocadas em locais dignos e com parte da dignidade recuperada, elas parecem ter vontade de se transformar. O nosso programa fica por aqui. Até a semana que vem.